Tente afastar Quando o seu coração, menina, o seu olhar me promete um mundo de paz E outras coisas que eu não sonho mais, para não me iludir Porque o amor, no começo é um favo de mel Faz a gente sentir-se no céu, e então se entregar Mas amanhã, ou depois você vai entender Que é difícil a gente esquecer E então vai chorar Cuidado meu bem Sou o lobo da noite a vagar Do amor que já cansei de apanhar E não vou te enganar Menina O teu olhar me promete o que eu não posso ter O melhor é tentar esquecer O meu jeito infeliz Porque o amor, no começo é um favo de mel Faz a gente sentir-se no céu, e então se entregar Mas amanhã, ou depois você vai entender Que é difícil a gente esquecer E então vai chorar Porque o amor, no começo é um favo de mel Porque o amor, no começo é um favo de mel Faz a gente sentir-se no céu, e então se entregar Mas amanhã, ou depois você vai entender Ou depois você vai entender Que é difícil a gente esquecer E então vai chorar Cuidado meu bem